A vitória é certa nos que creem no Senhor, com Ele temos a certeza que a bonança é em abundância. Tudo bem para você que acompanha aqui o nosso canal no YouTube? Deus abençoe grandiosamente a tua vida, você que sempre acompanha, você que sempre participa aqui desta rede social ou das demais redes sociais o qual também produzo conteúdos. Nesse dia especial, eu estou passando aqui para dizer uma coisa para você que pode ser que às vezes você nem tenha notado ainda, talvez ninguém tenha te falado, mas para Deus você é mais do que vencedor. Posso repetir? Para Deus você é mais do que vencedor ou vencedora. Acredite que com Deus, em Deus e por Deus, todas as graças são derramadas em sua vida diariamente, ou seja, todos os dias, em todas as horas, em todos os momentos, em todos os segundos. Acredite que, embora estejamos vivenciando um momento que não é o dos melhores na vida de todos nós, nós acreditamos que em meio às tempestades, que em meio às tribulações, Deus está agindo e o melhor acontecerá na nossa vida, basta crermos. Porque a primeira das opções é crer no Deus do impossível, porque Ele pode tornar o que é impossível para a gente, possível todas as vezes que recorremos a Ele. Então, embora tenhamos esses relapsos, esses colapsos de pensar que nós não conseguiremos, nós, a primeira coisa, devemos fazer o quê? A nossa parte. Recorrer a Ele e Ele fará a parte dEle também, porque nós cremos no Senhor. Então, com essa questão, o que diz nessa música, a vitória certa, para os que creem no Senhor, é tendo a certeza, mais do que a absoluta, que aquele que crê no Pai, aquele que acredita na vitória de Cristo, também receberá a vitória na sua vida. Embora Deus tenha, sim, todos esses filhos amados espalhados pelo mundo inteiro, Ele não conta e sabe que você é um filho amado do Pai. Acredite nisso. Embora você talvez ache que Deus tem muitas outras coisas para fazer, neste momento Ele age na tua vida. Basta você crer, basta você confiar, basta você ter a certeza absoluta que, com a tua fé engrandecida e sendo alimentada pela palavra e pelo Senhor, aquilo que você tanto almeja, com o teu êxito, mas também com a graça de Deus, acontecerá. Que Deus possa abençoar a tua vida, hoje, amanhã e sempre. E acredite sempre, que aquele que crê no Senhor, as bonanças acontecerão em abundância. Ou seja, com muita graça, com muita alegria. Que Deus possa abençoar a tua vida, aproveite aí este novo mês que Deus deu para cada um de nós. Graças a Ele, nós estamos aqui. Então, se você está assistindo esse vídeo, foi porque Deus te concedeu mais um dia de vida. Deus te abençoe, hoje, amanhã e sempre. Deus te abençoe, hoje, amanhã e sempre.